Música Somos a dupla L Nerso, estamos no canal João Paraíba, com a música de L Nerso, Jardim de Amor. Música Morena tu és a flor, plantada em meu jardim, Tens o perfume da rosa, que transmiti para mim, És a rosa perfumada, com tronco cheio de espinho, Quero enxergar o beijo, com mistura de carinho, Tu és a flor que não cai, em nenhuma estação, Só pode cair um dia, dentro do meu coração, Te comparo com a flor, são coisas belas da vida, Mulher tem que ser você, te amo tanto querida. Música Vamos se unir para sempre, matrimônio é a solução, Música Sou jasmin, tu és a rosa, sentindo grande paixão, Quero plantar em você, a semente de uma flor, Nossos filhos serão frutos, do nosso jardim de amor, Música Sua visita foi valiosa, retornem sempre que puder. Música Música